Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 né depois aí de um pequeno hiato na série aí né tava me tratando aí tava tava zoado né capturada aí pelo pelo tio Clóvis né o tio Clóvis me pegou mas tá tudo certo já tá tudo bem tô na faixa aí de uns 90% de recuperação já tá eu ia deixar para gravar vídeo só para semana que vem mas como eu já tô bem melhor já então resolvi já começar a botar a mão na massa de novo para não perder a perder a manha né bom como vocês podem ver eu já fiz um matador aqui eu improvisei um matador aqui porque tava começando acumular muito DRECO eu até tenho aqui o mod da estação de matar mas comparado com esse matador aqui essa estaçãozinha ela é meio inútil né porque é um modzinho legal cadê ela com comida né ai 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 não lembro onde fica a estação aqui estação aqui ó butcher station é um modzinho legal mas tipo comparado com esse matador aqui deixa no chinelo né deixa muito no chinelo então o que que eu fiz aqui é aquele padrãozinho né um bloquinho para baixo uma camadinha fina de água uma porta em cima um sensor de criatura vermelha dentro toda vez que tiver abaixo de uma criatura porta toda que tiver acima de uma criatura sinal é vermelho a porta fica fechada o DRECO que entrou lá dentro morre certo e aqui é comestível que vai aqui beleza lá ele já vai pegar toda a carne 6 kg de carne já vai mandar para lá para distribuição lá já vai para o cozimento já essa carne aí e assim que esse DRECO morrer essa porta vai abrir até acelerar um pouquinho para vocês verem como é que funciona acceleration morre DRECO morre DRECO é forte hein morreu a porta abre ele vai recolher as carnes né se tiver o ovo eu coloquei para dispensar ali dentro também se tivesse espaço disponível para colocar ovo aqui ele já colocaria o ovo aqui também né automaticamente já já tá no alcance dele também os ovos ao próximo DRECO já entrou já fechou ele vai morrer e o ciclo se repete tá e aqui em cima o que que eu fiz eu coloquei para esses carregadores aqui carregarem ovos também só que tem um pequeno detalhe deixa eu acertar aqui primeiro a parte da eu vou colocar a logística porque eu não coloquei trilho para tirar os ovos da parte de baixo então ele aqui ele aqui ele aqui ele aqui aqui e aqui tá qual que é o detalhe que tá acontecendo aqui o detalhe é o seguinte é aqui eu posso marcar para pegar qualquer ovo certo aqui eu posso marcar para pegar qualquer ovo porém no filtro eu posso especificar somente um ovo no filtro então mesmo que a chance que seja noventa e nove por cento do DRECO botar um por cento do DRECO botar um ovo e é de DRECO plástico tá que nem no caso aqui é dois por cento eles estão colocando o ovo de DRECO plástico a você tem que confiar nas porcentagens tá pode acontecer sim tanto é que aconteceu e aqui nós temos ovos de DRECO plástico aqui ó tá vendo acabou de ser novo de DRECO plástico para cá para baixo é a gente pode colocar no alcance aqui desse alto coletor não tá subindo água para produção de oxigênio e ou então deixar esses ovos acabar eclodindo aí né não tem problema também tá ou então fazer outro filtro aqui né infelizmente então mas aqui em vez de usar o filtro normal igual eu usei aqui agora o ideal mesmo então a outra coisa seria usar o filtro um pouquinho mais inteligente né aqui nesse caso aqui e seria o filtro com pera aí logística filtro elemento de trilho né aí eu colocaria ele aqui e faria o mesmo esquema com interrompedor um caramba não tem dois aqui tem esse aqui ó então esse filtro aqui ele vem para cá e aí e não é foguete Marcelo é logística sensor de elemento aqui um pouquinho de cabo de automação aqui e energia né sempre esqueço da energia mas dessa vez não vou esquecer não olha ela aí a energia aqui ó fazendo dessa forma eu vou conseguir fazer com que os dois tipos de ovos e ovos desçam né e o que não for ovo vai passar direto e tá esse aqui eu vou manter assim mesmo tá então este aqui é uma saída então ele pluga junto com esse aqui que é uma saída também mesmo você não esqueçam que a saída de filtro ela equivale a uma saída verde tá então ela respeita a prioridade de como se fosse uma verde tá ela só é laranja porque ela é um filtro tá mas ela é uma saída verde ela é ela é sempre ela tem a prioridade baixa tá bom aqui é isso é e aqui eu vou selecionar agora o ovo de tá vendo só posso selecionar um elemento então aqui ovo de criatura ovo de dreco plástico são os dois tipos de ovos que vão descer e o restante tudo é comestível ovo de dreco passei direto né ovo de dreco plástico pronto vamos colocar a prioridade 10 aqui nessa construção assim eu já setei ali já o que que é para ser feito e eles vão custar também aqui 10 também aqui para eles fazerem logo isso aqui e aí aqueles ovos que ficaram lá deixa lá porque o dreco vai nascer lá o dreco plástico e por consequência ele vai acabar morrendo né depois de um certo tempo ou então depois que ele nasceu posso simplesmente lá e e matar ele né com o duplicante a quantidade de carne vai ser a coisa mesmo não tem problema tá botar eles para construir aqui eles vão começar a retirar e isso vai começar a liberar espaço no no viveiro nos viveiros porque os ovos conto como criatura né então tirar os ovos daqui de dentro é muito importante para que o viveiro continue sempre é com a população máxima e os dreco não fiquem apertado tá não parem de botar ovo aí estão fazendo esse controle populacional aqui esse esquema aqui do dreco é muito roubado isso aqui isso aqui é muito roubado tá primeiramente porque você produz é fosforito infinito né porque o dreco ele come o lírio milagroso o lírio milagroso não custa nada é por isso que é milagroso porque sabe-se lá como essa desgraça coisa consegue se reproduzir se não consome né consegue germinar produzir alguma coisa é milagroso mesmo tá aqui tá parado porque tá cheio de água salgada nesses tubos aqui ó tá subindo água salgada para cá eu tô com uma preguiça de ajeitar isso aqui eu não sei porque eu tô com essa preguiça toda de ajeitar isso aqui mas uma hora eu vou ajeitar isso aqui não tem problema não tá meu objetivo aqui nesse episódio é a gente dá uma olhada como é que tá a situação deles aqui falta 1.3 ciclos para chegarem lá a jana falta 3.1 vou dar uma olhada como é que a jana tá alguém fez uma bagunça o chumo o chumo tá maluco mano tá preso eu preciso dar muita atenção para esse asteroide aqui nos próximos episódios tá muito largado isso aqui e logo ele né tinha que ficar preso aqui dentro né claro tinha que ser ele né bom é que era só isso depois eu vou dar uma uma geral aqui nessa base aqui lá em madária o maicon tá se virando sozinho que eu coloquei para fazer um sistema aqui de filtragem aqui né para levar oxigênio aqui para trás aqui para eu começar a explorar com traje essa parte inferior aqui do mapa que ali a gente já vê ali uma uma armadilha de criatura saturno um dedinho tranquilo mas eu não tô vendo é o ninho diabeta e pode ser que não tenha a pode ser que a gente tenha que colocar um ninho diabeta aí com o debug aí porque eu acredito que não vai ter eu acho que durante a última atualização todas as bases antes da liberação do ninho eles removeram os ninhos diabeta então talvez até colocar um aí com o debug mas não com caixa de areia tá se eu ativar o caixa de areia gastaria fica ativo para sempre então que eu tenho que fazer eu tenho que ir em algum outro mapa né é que tem um ninho diabeta copiar só o ninho da beta só o lugar onde ela tá né uma tipo de uma blueprint aí depois chegar até aqui colocar em qualquer lugar aqui dentro do bioma que na pele a gente vai conferir se não tem mesmo aí colocar só um ninho diabeta só para gente continuar a evolução normal tá provavelmente eu terei que fazer isso aqui tá tudo certo ele tá com estresse zerado ele tá cheio de trabalho para fazer aí agora é só aguardar limpar isso aqui né limpar isso aqui beleza o velho Sputnik eles estão tranquilos a pressão de dióxido de carbono tá começando a subir um pouco demais aqui mas não tem problema já já eles estão chegando onde eles tem que chegar a Jana que está no foguete logístico ela pode agora que eu tenho um um tubo de gás né no já na limpa o banheiro agora que eu tenho um tubo de gás aqui eu posso colocar aqui ó uma uma adaptador de entrada de gás e aí eu posso pôr ele aqui em cima limpa por quê porque esse dióxido de carbono que tá aqui embaixo ele vai ir para dentro do tanque então ele vai ocupar aqueles 150 kg livre que que tem lá dentro do tanque de dióxido de carbono e aí quando a gente pousar de novo esse foguete para ela reabastecer o que que vai acontecer o dióxido de carbono que tá dentro do tanque vai para o tanque de vapor e vai ser despejado no espaço tá então fica meio que automático aí vamos colocar ela para construir isso aqui é não tá sobrando energia para ela poder usar a prancha de surf é podia ter limpado o banheiro primeiro mesmo né para já foi para constrói aí e ela fica tentando usar essa bagaça aqui ó vou desabilitar por enquanto não tá sobrando eletricidade aí eu vou colocar essa saída aqui agora e vou quebrar essa ponte que eu não preciso mais dela então todo o dióxido de carbono tá aqui vai retornar vai voltar aí vai entrar aqui e o que mais deixa eu ver é só né e quando eu for reabastecer ele vai ser dispensado automaticamente no espaço certo sem sem problema nenhum beleza aqui é isso dois foguetes verificados tem que esperar o velho que chegar lá só que eu já iniciei um projeto aqui vocês perceberam que eu removi toda aquela aquela área de plantação que tava aqui né o chumbo tá vomitando lá certeza o bom chum problema vai vomitar né mas como é que você tá de alimentação tem que tomar cuidado com duplicantes que a reação ao estresse de vômito tá porque se eles ficarem com fome ano ele tá com 3.000 calorias se eles ficarem famintos e entrarem no no estresse de ficar vomitando vai dar muito ruim tá então toma cuidado aqui e aí eles não conseguem pular para lá né beleza é cada vomitada que eles não eles perderam acho que 200 calorias se eu não me engano então fique esperto se ele vomitar eles entraram no estresse aí se você quiser de vomitar enquanto tá nas 1.000 calorias dificilmente esse duplicante vai sobreviver tá então fique esperto eu sei que comentaram aí para eu colocar a resetar os pontos dele tá mas é só uma questão de que eu não uso mesmo aquilo tá não é questão de eu não dar atenção para o que vocês colocam nos comentários coisa parecida lá tem coisas que eu simplesmente não uso no jogo tá que eu acho é desnecessário é putz é muito demorado para resetar sabe aí depois eu vou ter que colocar ponto de novo de qualquer jeito no duplicante então é mais fácil curar o sanar o problema do estresse tá do que tirar os pontos aí para mim eu tenho essa opinião é muito mais fácil cortar o mal pela raiz do que ficar inventando inclusive deixa eu desmontar isso aqui que eles devem estar usando esse banheiro aqui se marcável com certeza que eles devem estar usando esse banheiro aqui já já tem umas visitas ali sobrando ali ó bom voltando no que importante porque que eu limpei essa área aqui porque isso aqui eu vou transformar numa área de vapor isso aqui e que eu vou colocar dentro dessa área de vapor vou colocar o meu maquinário pesado vou colocar a produção de plástico vou colocar a produção de vidro vou colocar as refinarias e mais dá para pôr o esmagador de rocha também que mais que mais que mais só que talvez vai faltar um pouco de cerâmica como eu tenho aqui uma quantidade cadê eu pensei que eu tinha oxigênio poluído aqui nessa tela aqui um pouquinho que seja é não é muito não é tem um pouquinho aqui mas vamos ver lá tá vendo agora como é que ficou agora tá controlada a população aqui ó os Drecos aí que beleza tá vendo não tá mais aquele monte de Drecos andando aqui esses ovos aqui se não tiver para onde levar esses Drecos eles vão cair sozinho no chão assim que o Drecos cair no chão aqui o autocoletor pega o ovo e já reabastece o Drecinho com certeza vai entrar aqui e vai morrer tá e a carne já vai ser levada embora então aqui tá tudo bem automático tá tudo bem automático aqui tá bem tranquilo essa parte aqui tá vamos lá é mesmo que eu não tenha cerâmica por enquanto o que tá do lado do lado de baixo lá eu vou me virando mas aqui eu quero já fazer a sala essa sala ela vai contar com duas entradas uma de cada lado acho que na verdade e talvez eu coloque tubulação lá para dentro e talvez eu coloque tubulação lá para dentro ao invés de portas de airlock é que a tubulação eu vou ter que fazer um espaço com vácuo no meio para não passar o calor e aqui eu posso simplesmente colocar duas portas de airlock para os duplicantes entrarem então se esse for o caso vamos ver pera aí fazer uma medição aqui simples aqui coloco prioridade 1 aqui duas portas então é uma aqui outra aqui e outra aqui e a minha entrada que vem até aqui ela sobra muito espaço lá dentro e aí e aí e aí e eu vou subir e aí e não tem que deixar três para turbina né vai ter turbinas aqui em cima então esse aqui é o espaço das turbinas e aí e aqui não precisa isolar né espaço das turbinas é refrigerado e o fio e o fio para carregar essas portas provavelmente eu vou trazer daqui de dentro mesmo essas duas portas aqui eu vou remover e colocar nove nisso aqui eles não vão retirar nada porque eu tirei todos aqueles os autocoletores né autocoletores né autocoletor não desculpa o dispensador automático e cadê o dispensador automático aqui um aqui do outro lado depois quando chegar a hora de esvaziar aqui dentro aí fazer aqui vai dar para esvaziar com bomba tranquila e aí e aí a gente está construindo isso aqui na prioridade 1 caramba então eu não sei nada para fazer mesmo e os foguetes como é que tá situação meios ciclos chega lá e e concursando aqui eu como é que vai funcionar essa sala aqui porque que eu fiz piso duplo embaixo porque as coisas que ficarem aqui em cima vão aquecer demais esse bloco, então se você usar a parede única o chão sempre fica mais quente do que as paredes tá? se lembrem disso aqui dentro eu vou trabalhar com 3 resfriador aquático no mínimo 3 resfriador aquático no mínimo vamos ver como é que está aqui minha situação aqui de aço que eu nem sei bom, dá pra fazer 2 já ó, um é aqui certeza o outro é aqui certeza também e aí fica faltando uma merrequinha de aço aí que eles conseguem produzir eles já estão produzindo pra falar a verdade né produzindo aqui ó aço que falta pra fazer o aço a cal é verdade, eu estou trazendo o cal de lá pra cá eu preciso dar uma atenção melhor mesmo pra Tuleu porque eu tenho que trazer de lá de Tuleu um vagabundo desse aqui ó preciso trazer e levar pra lá tem dois aqui, melhor ainda esperar ele botar um ovo pra levar pra lá pra gente poder começar a produzir o cal mais tranquilo lá na outra base eu tenho plan eu tenho dá pra gente se virar com o cal que a gente tem mas eu tenho cal aqui bastante ainda antes de começar a me preocupar com isso né o problema é que eu escondi a maioria do meu cal pra cá ó não era pra ter feito isso levar esse cal pra lá tá muito quente tá 800 graus se encostar esse petróleo aqui vai ser um inferno porque a 500 e poucos graus vai virar gás ácido apesar de ter uma massa muito grande ainda aqui de petróleo mas mesmo assim difícil né ela aqui ela aqui deixa eu ver se eu tenho um pouco de fóssil não tenho eu já escapei tudo lá maluco nunca que eu vou ter fóssil minério consumível carvão carvão o mapa tá quase 100% escavado esse primeiro mapa aqui tá uma loucura tá beleza aí aqui em cima pra você lidar com 3 resfriador aquático de aço passando água dentro dele com 3 resfriador aquático você precisa de 2 turbinas pra deletar esse calor tá básico de 2 turbinas então 3 turbinas aqui resolve o problema tá 3 turbinas aqui é mais que o suficiente as 3 as 2 turbinas vai deletar 3 resfriador aquático tudo que eles produzirem de calor tá 2 turbinas fazem isso e a terceira turbina é só um backup pras outras coisas que eu vou colocar aqui dentro produção de plástico etc tá então turbininha vapor aqui pode ser de qualquer material aqui é o meio então eu falei que eu vou colocar 3 mas na verdade eu vou pôr 4 perder aqui a simetria aqui ó 2 3 4 certo aqui vai ser a minha salinha de vapor tá a partir dessa sala aqui a gente resfria qualquer lugar da base a gente faz qualquer coisa a partir dessa sala aqui aqui é coletar somente tudo prioridade 9 eles vão vir aqui vão limpar isso aqui rapidinho devapt vult pra eles limparem isso aqui legal e aí o que eu vou fazer também o que eu vou colocar aqui dentro também eu vou colocar aqui dentro as baterias né baterias ao invés de eu ficar resfriando as baterias aqui eu vou esquentar as baterias lá em cima né só que pra cada bateria que eu desconstruir eu tenho que construir lá em cima de volta mas também não é uma coisa tem que ser também com essa pressa toda né é do jeito que tá ali tá funcionando bem a gente pode começar a pôr nas baterias que a gente vai usar agora aqui dentro já né então aqui pra cada um dos dos resfriadores aquáticos eu vou ter uma verificação né de temperatura então sensor térmico pra cada aqui 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 um aqui certo vou fazer já o sistema de entrada já da tubulação adiabáticos canos adiabáticos né ele entra aqui faz a volta por cima opa desculpa entra com a ponte aqui aqui ele vira passa por aqui de novo desce tem que ser por cima por causa da ponte tá passa por aqui sobe aqui vira passa por aqui opa entra aqui vira aqui e sai por aqui esse aqui é o sistema tá a entrada pode ser tanto por cima quanto pela lateral aqui tanto faz esse aqui é o princípio do módulo de resfriação deixa eu trocar essa ponte ficou legal assim não ficou legal com esse material perfeito cada um desses aqui vai consumir i200 cada um deles vai consumir i200 eu posso eu tenho duas opções aqui ou eu posso utilizar esses transformadores que eu coloquei aqui e não estou utilizando posso construir mais transformadores aqui posso construir mais transformadores aqui e utilizar eles aqui em cima eu tenho essas duas opções ou eu posso fazer mais um receiver wireless que não não faz muito sentido eu fazer mais um receiver wireless aqui dentro aqui porque eu tenho um monte de transformador aqui que eu não estou usando eu poderia colocar mais transformadores aqui e usar essa parte mas só que são dois transformadores para cada resfriador aquático 10 sobra 800 watts para ligar sei lá para ligar a prensa para ligar outras coisas você pode ligar você pode continuar utilizando o limite do cabo que é 2k deixa eu ver aqui como é que está a minha situação eu posso eu posso fazer eu tenho que colocar lá em cima um um sander colocar uma bateria wireless eu estou sem aço para isso no momento então vamos de cabo condutivo mesmo bastante ferro eu preciso beleza este vai ligar aqui este vai ligar aqui e as duas portas galera travar aí este vai ligar as portas aqui então aqui vai uma porta e aqui vai a outra porta aos pouquinhos eles estão limpando aqui em cima tranquilo foguete chegou lá garotos não esquece que quando o foguete para ele também para de produzir toda a eletricidade então está tudo parado lá dentro agora não tem mais nada funcionando inclusive a parte do oxigênio este é o momento que a gente dá aquela pausa respira fundo e deixa para a gente pousar isso aqui no próximo episódio a gente se vê lá valeu falou i a a a a a a Tchau, tchau.